Eu fico ajudando a minha vó lavar roupa, tem vez que eu vou brincar dentro do meu quarto de boneca e eu sinto um pouco de saudade da escola, tem vez que eu vou estudar um pouco. Ah, a leque um pouco. Eu sinto um pouco de saudade da escola, das minhas professoras e dos meus colegas e também eu sinto saudade de brincar com as outras colegas minhas do guarda-mirim, essas coisas. Ah, pra brincar com as crianças, cozinhar com as crianças, ler historinhas, brincar, fazer o lavar roupa, mais as crianças, ensinar o que é fazer a higienização junto com a criança.